Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos começar um capítulo novo, capítulo 8, na página 82. O nome do nosso capítulo é In the Classroom. In the Classroom, ou seja, na sala de aula. Eu sei que a gente está em quarentena, todo mundo está estudando em casa, mas para matar um pouquinho da saudade da escola, vamos falar sobre isso, então? Vamos falar sobre na sala de aula? E para começar esse capítulo, capítulo 8, nós vamos começar na página 84, observando essa imagem aí. Essa imagem, nós temos os markers. Esses markers são canetinhas. Sabe as nossas canetinhas que a gente usa para cobrir, para pintar? Então, markers, canetinhas. Para que vocês usam essas canetinhas? O que vocês mais gostam de fazer com as canetinhas? Pintar ou cobrir? Depois diz para ti, aí nessa caixinha de markers, de canetinhas, tem várias cores, está vendo? Então, a gente precisa saber how many markers can you see in the box? Então, olhando para essa imagem aí da caixinha de canetinhas, quantas canetinhas você consegue ver dentro da caixa? Letra A, tem? Letra B, five? Ou letra C, one? Contar lá dentro da caixinha quantas canetinhas tem e marcam o X dentro do quadradinho que você acha que está certo, tá bom? E no número dois, vocês vão ter que pintar o objeto correto que está representado dentro da caixinha. A gente falou que é uma canetinha. A canetinha se parece com o primeiro desenho? Se parece com o segundo desenho? Ou se parece com o terceiro desenho? Você vai pintar, então, o que é uma canetinha ainda entre esses três objetos, tá bom? E depois, então, que a gente já conheceu o nosso primeiro elemento usado dentro da sala de aula, que foi o markers, né, as canetinhas, nós vamos começar, então, a falar de mais objetos que a gente pode usar dentro da sala de aula. Vamos conferir, então? Olha só o primeiro. Agenda. Nossa agenda, né? Aquela que a gente marca trabalhinho de casa, horário de aula, horário de reunião, recadinho se vai ter aula, se vai sair cedo, de feriado, de prova. Então, agenda é a nossa agenda. O nosso segundo objeto aí é a nossa calculadora. Calculadora em inglês, calculator. Calculadora, calculator. Para a gente fazer mais continhos de matemática bem rapidinho, calculator, calculadora. Aí, olha só, nós já vimos que markers são canetinhas. Então, fala aí, markers. Markers, canetinhas. Ah, olha só o outro objeto, paintbrush. Esse paintbrush é um pincel, que a gente pode pintar, né, usar tinta para pintar. Então, paintbrush. Pincel. Paintbrush. Mais um objeto muito utilizado na sala de aula. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Seria o nosso apontador. Pencil sharpener. É o nosso apontador. Aí, pessoal, mais um objeto que pode ser usado na sala de aula. Roller. Que é a nossa régua. Roller. Régua. Um objeto de sala de aula que eu gosto muito de usar e eu tenho certeza que vocês também gostam bastante. Playdoh. Esse é uma massinha de modelar. Sabe a nossa massinha? Playdoh. Massinha de modelar. Outra coisa que também é muito usada na sala de aula, que eu gosto bastante e eu tenho certeza que vocês também gostam, é watercolor paint. Que são as tintas, sabe? As tintas que a gente pode usar o dedo, pode usar o pincel, que é paintbrush. Então, watercolor paint. Water color paint. É a nossa, então, tinta, tinta guache, tinta de pintar mesmo, com pincel, com dedo. Aí, agora que a gente viu, então, alguns objetos que nós usamos na sala de aula, nós vamos conferir as cores. Olha só a primeira cor aí do quadradinho. White. A segunda cor, black, preto, black, preto. Olha aí a próxima cor, gray, cinza, gray, cinza. E a última cor, purple, roxo, purple, roxo. Então, continuando a falar de cores, vamos relembrar algumas cores que a gente já conhece? Olha aí a primeira cor que aparece no quadradinho. Red, vermelho, red, vermelho. A segunda cor do quadradinho. Blue, azul, blue, azul. A próxima cor, pink, rosa, pink, rosa. E ao lado do pink, green, verde, green, verde. Embaixo, nós temos brown, marrom. Brown, marrom. Orange, laranja. Orange, laranja. E a última cor aí do quadrado, yellow. E é isso, pessoal. Então, a gente finaliza o nosso vídeo de hoje na página 85 com esses três vocabulários. O primeiro vocabulário que nós vimos, então, foi sobre objetos que podem ser usados dentro da sala de aula. Nós vimos quatro cores novas, white, black, gray, purple. E também relembramos algumas outras cores que a gente já conhecia, né? Como o pink, o green, o yellow, né? E por hoje é isso, meus amores. Vamos finalizar por aqui. Qualquer dúvida é só chamar a tia, tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.